Fui atingindo! Me cobrindo! Entra, Adler. A gente te cobre. De pé, camarada. O que você acha de uma vingança? Você está cometendo um erro. Marque a batida! Não recua! A gente vai encerrar você, filha da puta! Deveja esse gato do nosso lado! Pegaram o útero! Não acredito nisso! Vamos lá! Porra, velho! Você vai morrer aqui! Matriu! O que é isso? Aqui, camarada! É isso! O seu amigo foi por aqui. Ele não tá longe. Vamos brincar. Você está ficando sem tempo e espaço. E o gato se torna o rato. Vou saber que ainda se importa. Se importa de acender? Eu ofereceria um cigarro. Mas você não fuma mais. A gente tentou te ajudar com todas as suas piores qualidades. Acho que a ciência ainda tem limites. Por favor. Apenas calho. Realdade sobrevive até pela traição. Tenho certeza que não foi fácil. Você se lembra do meu rosto, não é? Solovetsky. Aguarde a ordem de detonação. Tak tosna. Acho que você merece esse momento, camarada. Tak tosna. Eu gostaria que pudéssemos voltar a Solovetsky para ver tudo. Mas esse capítulo está encerrado. Começaremos o próximo juntos. Você fez bem. E pensar que depois de tudo isso, ainda acreditam que eu sou o Percius. Como se Percius fosse um indivíduo trabalhando sozinho. Tão americano. Precisaremos de um novo lar agora. O Comitê Central ficará mais surpreso do que a CIA. Apesar de termos feito a melhor escolha para o futuro da nossa pátria. Niet, para a humanidade. Seus olhos estarão tão marejados quanto os nossos. Venha. Ainda há muito a ser feito. Meu Deus. Quantas bombas nucleares da Greenlight ele detonou? Todas elas, senhor presidente. Alguém sabe que as bombas eram nossas? Os materiais relacionados à Operação Greenlight foram liberados anonimamente a uma hora. Provavelmente pelo Percius. Tem chamada chegando do mundo inteiro. Aquele filho da puta. O senhor e o vice-presidente Bush devem ir para locais seguros. Quero qualquer negócio relacionado a essa coisa pagado para sempre. Tudo. Pode fazer isso? Claro. Pode deixar. Vamos ver a Europa queimar. Assistiremos o Império dos Estados Unidos desabar sobre seu próprio peso. Um mundo com duas superpotências se tornará um mundo com uma. A União Soviética. E se os líderes desta nova Ordem Mundial desperdiçarem a oportunidade que lhes proporcionamos... Então também serão substituídos. Kassim Javad, seus ex-amigos o mataram. Não importa. Kassim sempre foi um elo fraco e a corrente não pode se quebrar. Me agrada que você não tenha matado Anton Volkov quando poderia. Ainda há uma chance de recuperá-lo. Encontre-o. Você diz que Eleazar Azulay morreu em Cuba? Não vamos sentir falta dele. Sua interferência em nosso recurso no Oriente Médio não será mais uma distração. Quanto ao resto, foi um prazer eliminados em boa companhia. Infelizmente, nosso principal recurso nos Estados Unidos, Robert Aldrich, foi morto. Nossa rede de espiões continua intacta, mas precisaremos nos reconstruir com uma nova liderança. A morte do Major Vadim Rudnik é uma perda terrível para a Europa pós-nuclear. Ele deveria nos guiar em um futuro alinhado com a União Soviética. Espero que ainda possamos avançar sem a presença dele. A CIA também conseguiu eliminar um dos recursos do Rudnik. Os outros dois ajudarão a preencher o vazio deixado para trás. Mas não tenha dúvida. Estas são apenas perdas temporárias. Estamos apenas começando, camarada.